Olá, vamos iniciar nossa aula de filosofia, tá? A gente, no primeiro bimestre, estudou até o capítulo 5. Vamos estar retomando agora esse conteúdo para o segundo bimestre, capítulo 6, certo? Que tem como título, respeito ao diferente, ser eu sem negar o outro. É um capítulo bastante interessante, né? Porque a gente sabe que nós vivemos em um mundo onde, infelizmente, as pessoas... As pessoas onde o preconceito tem tomado de conta, né? Onde as pessoas não respeitam o próximo, não querem aceitar as pessoas do jeito que elas são. E quando a gente fala essa questão de respeitar o diferente, não está relacionada apenas às características, entendeu? Físicas de uma pessoa, se ela é deficiente ou não, mas também a forma de ser dessa pessoa. Tem pessoas que você, às vezes, tem gente que fala, critica, só pela forma da pessoa falar, a forma da pessoa andar, a forma da pessoa se vestir, se expressar. Então, às vezes, nós temos muito essa questão dessa crítica negativa, entendeu? Desse julgamento precipitado sem conhecer o próximo, entendeu? Por isso a gente deve o quê? Respeitar a pessoa, respeitar o outro, independente de quem ele seja, ou seja, independente do que ele seja, o respeito tem que vir em primeiro lugar. Ele inicia assim, segundo a pesquisadora alemã Hannah Arendt, a diversidade humana tem um duplo aspecto, o da igualdade e o da diferença. Se todas as pessoas fossem iguais, imagina, todo mundo igual, seria incapaz de compreender a si, né? E se todos pensassem do mesmo jeito, não precisaria do discurso ou da ação para se fazerem entender. Pensam aí que télio seria, como seria chato, todo mundo igual e todo mundo pensando da mesma forma. Então, por isso é que existe o quê? Essa diversidade, né? As pessoas são diferentes, ser diferente é normal, entendeu? Cada quem, cada pessoa, cada ser, ele tem suas particularidades, cada ser age diante de certas ações de uma forma diferente. É da condição humana, né? Cada um tem essa particularidade. Entretanto, a sociedade adotou um estilo de vida fundado em padrões, socialmente aceito. Infelizmente, isso ocorre demais, demais. Para a sociedade, às vezes, para você ser considerado, ou ser respeitado, ou ser visto, tu tem que dar dentro daqueles padrões. Partindo aqui para a beleza. Às vezes, a pessoa tem que ser muito magra, ela tem que ser bem alta, às vezes, ela tem que ser loira dos olhos azuis para ser aceito em determinado lugar. Então, infelizmente, a sociedade, ela impõe, entendeu? Ela termina colocando esses padrões, né? E esses padrões, eles terminaram sendo o quê? Parâmetros, né? A pessoa, ele tem que se enquadrar desse jeito. E isso faz com que muitas pessoas, às vezes, não conseguem se enquadrar e terminam tendo o quê? Frustrações. Aí é onde vai surgir as depressões, as síndromes do pânico. E, infelizmente, isso ocorre principalmente com muitos jovens, né? Quando eles não conseguem se enquadrar ali em determinado grupo, ele quer participar daquele grupinho de colega e tudo. Só que, nossa, ali, a exigência para que ele se enquadre é muito grande, entendeu? Ele não se enquadra aquilo ali. Ele vai causando o quê? Frustrações nas pessoas. Assim, ser diferente passou a ser visto como um defeito, uma anormalidade, né? Às vezes, a pessoa, por ela agir diferente, ela já é vista muitas vezes como um doido. Às vezes, ela tem ideias diferentes. E a parte mais triste disso tudo, né? São os julgamentos preconceituosos. Às vezes, você não conhece uma pessoa, mas você só em ver, né? Você já começa, ah, fulano ali, não, não dá certo não, fulano, deve ser isso, deve ser aquilo. Você já começa a julgar aquela pessoa antes mesmo de você conhecê-la. Então, devemos, devemos, como diz a filosofia, ir em busca da verdade. Devemos conhecer as pessoas. Devemos aceitar as pessoas como elas são, certo? E não ficar criticando, entendeu? Não dando estereótipos para as pessoas. Não agindo com preconceito, mas sim respeitar as diferenças, ok? Platão, né, quem não ouviu falar em Platão, um dos maiores filósofos, né? Ele foi considerado como o primeiro grande filósofo ocidental. Foi um dos principais pensadores da Grécia Antiga em uma de suas obras mais conhecidas, denominada de A República. Essa obra, ele vai falar de forma alegórica sobre o mito da caverna. Vocês já ouviram falar sobre o mito da caverna? Já? Pois a gente vai ver aqui um pouquinho sobre ele. Que diz que alguns homens estavam aprisionados, né, em uma caverna. E estavam todos acorrentados. De modo que viam apenas uma parede iluminada por uma fogueira. E eles viam também apenas reflexos naquela parede, né? Sombras projetadas. Eles imaginavam que aquelas sombras, que aquilo ali que eles viam fossem reais. Certa vez, um desses homens, ele conseguiu, né, sair das amarras. Conseguiu se tirar as correntes. Ele vasculhou o interior da caverna. Então, ele percebeu que aquela visão permitida era a de uma fogueira. E que, na verdade, aqueles seres reais eram apenas estátuas, certo? E não as sombras. Esses indivíduos, esses indivíduos, então, ele entendeu que passou a vida inteira julgando apenas sombras e ilusões, desconhecendo a verdade. Isto é, afastando, né, da verdadeira realidade. Então, esse prisioneiro, o mesmo prisioneiro que conseguiu sair, ele foi pra fora desconhecendo, né, a verdade. Quando ele saiu lá na caverna, o raio do sol, como ele estava muito tempo ali preso na escuridão, ele ofuscou sua visão imediatamente. Com o tempo ali, no certo período que ele passou, ali fora, ele conseguiu se habituar e foi, aos poucos, né, voltando à visão novamente. Então, não demorou muito, ele percebeu que aqueles seres que passaram lá fora e tinham as sombras projetadas dentro da caverna, né, tinham mais qualidade do que as estátuas, sendo, portanto, pessoas reais. O prisioneiro, então, ficou comovido com aquilo tudo e correu pra dentro da caverna para falar para os seus amigos, né, para libertá-los. Mas os amigos deles não quis, né, não quiseram, de jeito nenhum. E os amigos quase mataram o colega, né, não aceitaram aquela ideia. Partindo, pessoal, esse texto é maravilhoso, né, O Mito da Caverna, de Platão, onde ele vai falar o quê? Trazendo, né, pra nossa realidade, os prisioneiros. O que seriam esses prisioneiros? Seriam o quê? São homens comuns, ou seja, seriam nós mesmos, né, em um mundo limitado, presos, muitas vezes, em nossas crenças e nossos costumes. Aquelas pessoas que não estão preparadas, que não aceitam o novo, que não vão procurar, que não vão buscar. Donos daquela verdade absoluta, não é assim, tem que ser assim, entendeu? Não dão brecha para as coisas novas. A caverna, que no contexto, o que seria essa caverna? É o nosso corpo, os nossos sentidos, a fonte de um conhecimento, que segundo Platão, é errôneo e enganoso, né, onde eles estavam presos ali, acreditando que ali fosse o certo, que ali, o que eles estavam vendo ali fosse real, e eles estavam num mundo totalmente fora da realidade. Eles acreditavam que sombras fossem pessoas, né, que aquele fogo projetado, tudo ali fosse real, e não era, eles viviam em outro, em outro mundo. Essas sombras nas paredes, né, e os ecos, a gente sabe que sombras, que ecos, eles nunca são projetados realmente da forma como eles são, né? As sombras são distorções das imagens e os ecos são as distorções sonoras. Por isso, esses elementos simbolizam as opiniões erradas e o conhecimento preconceituoso do senso comum, né, que a gente muitas vezes julga ser verdadeiro. A saída da caverna, quando aquele homem saiu, significa o quê? Quando você vai sair da caverna, buscar o conhecimento, né, você vai atrás de um conhecimento verdadeiro, você vai sair daquelas amarras ali, você sente essa necessidade, entendeu, de buscar algo novo, de ir atrás do que é novo. E a luz, a luz que ofuscou a visão dele, no caso, seria o quê? O conhecimento, né, verdadeiro, a razão e a filosofia, né, seria o real, tudo aquilo que ele tinha passado ali até então, era nada daquilo ali, era real. O real estava fora. Aquela luz que ofuscou a sua mente seria realmente isso aí. Com base na alegoria, pode-se entender a importância de se pesquisar e conhecer o mundo para que se possa distanciar de comportamentos preconceituosos e de significados que distorcem a percepção sobre o real, que é isso que a gente vem falando aqui. A partir do momento que eu busco a verdade, que eu vou atrás, que eu não fico preso em fake news, que eu não me contento com tudo que eu ouço, ah, eu vi passar isso no jornal, ah, eu assisti isso no jornal, meu Deus, isso é verdade, eu tenho que o quê? Antes de mais nada, eu tenho que procurar a fonte, eu tenho que saber se aquilo realmente é verdade, entendeu? Porque a partir disso aí a gente pode se livrar desses pensamentos preconceituosos, entendeu? E dessas coisas que vêm a distorcer o que realmente é. Porque esses pensamentos negativos, eles terminam prejudicando de forma geral, entendeu? Prejudica você e prejudica todo o meio que você está, certo? E, gente, no capítulo 7, nós vamos falar sobre cultura, uma riqueza dos seres humanos. No início do capítulo de vocês, o autor vai fazer alguns questionamentos sobre como você se sentiria, né? Ele diz assim, imagine sim uma cultura completamente diferente da sua, você gostaria de viver essa experiência? Por quê? O que você pensa em observar vestimentas e hábitos diferentes, como o niqab, que é o véu muçulmano, ou se alimentar de insetos. Todas essas formas aqui são relacionadas a quê? A cultura, né? E o que vem a ser cultura? Cultura é um conceito amplo, que representa o conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado grupo social. Como a gente estava falando agora há pouco do preconceito, ele se enquadra muito, muito dentro da cultura. Por quê? Porque, às vezes, nós temos muito, muita mania de criticar, entendeu? De falar mal, de determinadas culturas, de determinados povos, certo? Por exemplo, os muçulmanos, os homens se cumprimentam dando beijo no rosto. Isso é a cultura deles. O que cabe a nós? Respeitar. É a forma que eles, entendeu? Que eles acham, que eles aprenderam, né? Desde pequeno, que é aquela forma correta. Só que aí as pessoas, às vezes, vêm criticar, vêm falar mal. O fato de uma determinada cultura comer inseto, determinados povos comerem inseto. Não tem o que eu estar questionando, falando, criticando. É a cultura deles. É a forma deles serem. Então, o que a gente deve é o quê? Respeitar. Respeitar o próximo. Respeitar as culturas. E ter essa noção de que existem culturas de país para país, de estados, de regiões. Aqui mesmo, no Piauí, a nossa cultura é diferente de quem mora em São Paulo. A cultura do nordestino é totalmente diferente de quem está no sul, entendeu? Então, essas culturas, elas vão mudando de acordo com as regiões no mundo, né? No país. Através das questões levantadas nesse capítulo, podemos perceber como as pessoas são diferentes umas das outras. Mesmo que, no início, essas diferenças pareçam estranhas, são apenas modos de ser e de viver variados. O que vai constituir a diversidade em diferentes épocas e regiões, que é isso que a gente acabou de falar. Essa diversidade aparece ainda mais ampliada no conjunto de manifestações humanas que caracterizam um grupo social. Essas diferentes manifestações, que, no caso, é a língua, costumes, rituais, comportamentos, são desenvolvidos permanentes e coletivamente pelo indivíduo. As culturas, elas são múltiplas. O que caracteriza cada cultura é a forma de pensar, agir e de entender o mundo. O mundo cultural, ele é marcado por tradições e costumes socialmente construídos, nos quais os homens se relacionam desde o seu nascimento. Certo? A partir do momento ali que uma pessoa, ele nasce em determinada cultura, em determinado lugar, é claro que ele vai absorver, ele vai aprender, entendeu? aquilo do seu mundo, do seu país. Ele vai... Só que acontece o seguinte, se você pegar uma criança, um muçulmano, e ele for criado no Brasil, ele vai aprender o quê? A cultura brasileira. Se ele for criado, for tratado ali por pessoas brasileiras, então ele vai poder mudar uma pessoa, ele vai seguir aquela cultura, se ele realmente nascer, se criar naquele meio, em seu meio, aí sim, ele vai ter essa cultura. Se ele for criado, se ele nasce em determinado país, ele vai continuar sendo daquele país, só que ele vai desenvolver outros aspectos, outras formas de pensar, daquele lugar que ele está. A língua, os comportamentos, os padrões de beleza, entre outras coisas, são definidas pelas práticas culturais nas quais cada pessoa está inserida. A forma como cada indivíduo reage à morte ou recepciona seus convidados são expressões culturalmente. Sim, se você for ver, tem alguns países que eles tratam a morte como algo muito bom, entendeu? Eles fazem celebrações, fazem festa quando pessoas morrem. Já para nós aqui no Brasil, a gente sabe que é totalmente o oposto. a gente já fica muito, muito mesmo triste, é algo que abala muito a nossa cultura brasileira. Isso tudo vai de acordo com cada país, foi o que eles aprenderam desde o nascimento, aqui para eles é daquele jeito. E da mesma forma quando recebem convidados, tem culturas que tem uma forma diferente de tratar pessoas, quando recebem suas casas. portanto, para a filosofia, a cultura resulta das respostas que os diversos grupos humanos produziram ao longo da história para melhor satisfazerem as suas necessidades e os seus desejos. Aí a gente tem aqui Nietzsche, filósofo alemão, ele considerou a cultura como uma unidade de estilo artístico em todas as manifestações artísticas vitais de um povo e ele compreendeu que não pode existir cultura sem educação. Para ele, a cultura, para que haja cultura, é preciso que os indivíduos se eduquem primeiro, que eles coloquem-se contra o comodismo que foi imposto. Ele entende por cultura autêntica aquela que permite ao indivíduo compreender o seu próprio ser e o ser da natureza para construir uma vida em que a felicidade seja possível. Para a filosofia, a cultura está diretamente relacionada às respostas construídas pelos grupos humanos para representar os desafios da existência. Essas respostas são manifestadas em termos de conhecimento, paixão e comportamento, ou seja, por meio da razão, dos sentimentos e da ação humana. Então, esses são alguns dos meios que a cultura pode ser exposta, ser demonstrada, manifestada. Esse conteúdo de cultura é muito claro, ele não tem muito o que está questionando, ele é bem de fácil assimilação, bem tranquilo, tá bom? Vocês vão responder a atividade desse capítulo, tá? A gente está no finalzinho do slide, temos as atividades, da página 32, respondam, estudem, tá? E a gente vai dar o prazo para que vocês enviem essas atividades, certo? Tchau, um abraço.